Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Deia Rosas. Hoje eu vim trazer para vocês uma maneira de afastar e espantar as abelhas arapuá nas nossas rosas do deserto, gente. Tenho recebido muitas perguntas aqui no canal e hoje eu vim trazer uma maneira bem fácil, bem... tudo o que você tem aí na sua casa, mas uma forma de que não agride o nosso meio ambiente. As abelhas são muito importantes para o nosso meio ambiente, tá? Então, é uma maneira muito fácil que eu encontrei, que eu estou já fazendo nas minhas e está dando bastante resultado. Não estou vendo mais as minhas rosas ficando com aquela parte aqui bem escura, feia, chega a atrofiar a flor, a flor murcha e não vai para frente, gente. Inclusive, até o caule, o caudex da rosa do deserto, elas fazem furo também. Isso aqui está sendo cicatrizado, já está bem cicatrizado na realidade. Foi um furo também que as abelhas fizeram, né? E às vezes elas fazem no decorrer do caule, né? Os caules, elas furam o caule, elas estragam as flores. Eu encontrei uma maneira muito fácil que você tem aí na sua casa, que é o cravo da Índia, gente. O cravo da Índia, gente, ajuda até as abelhas arapuá, assim conhecidas aí também como abelha cachorro, né? O pessoal conhece muito, afastar esses tipos de abelha das nossas rosas do deserto. Inclusive, elas ajudam até também a ficarem bem longe das flores, né? Para poder não estragar as flores, né? Ou talvez até não fazer um furinho aí. Então, eu estou usando muito esse cravo da Índia. Você vai achar no supermercado, saquinho, vende no supermercado. Você vai achar mercantil, tá? E o cravo da Índia, gente, ele tem um cheiro muito forte. Muito forte mesmo, tá, gente? E esse cheiro muito forte, ele faz com que espante um pouquinho as abelhas, que elas vão para bem mais longe, para outros tipos de planta, tá? Então, o que eu estou fazendo agora, de tempo para cá, eu tenho feito isso e eu estou sentindo um resultado muito bom, tá? Nós não podemos aqui fazer de tudo para eliminar, como muitas pessoas deixaram aí no canal. Como eu faço para eliminar, matar as abelhas arapuá? Não, gente. Elas são muito importantes para o nosso meio ambiente. Nós não podemos fazer esses tipos de coisa. O que nós podemos fazer é justamente isso, fazer com que a gente faça, espantar elas e ir para mais longe, para não estragar as flores, nem o caldex também, não furar. Então, eu resolvi fazer um experimento aqui em casa e eu estou sentindo o resultado muito bom. São os cravos da Índia. Muito cheiroso você colocar uns dois ou até uns seis cravozinho da Índia nas suas rosas do deserto, gente, aqui no substrato. E esse cheirinho mais forte, ele faz com que espante um pouquinho mais, até mesmo porque também as moscas, as moscas também ajudam a espantar, né? Os cravos ajudam a espantar também as moscas, pessoal, tá? Então, você pode espetar, tá vendo o cravozinho? Você coloca assim, vai colocando, ó, e deixa aí, porque o cheirinho forte que ele tem, ele vai espantando. Você pode colocar nos vasinhos, ó, coloca nos vasinhos. Inclusive, como é muito escuro, né? Não dá nem muito para ver perto do substrato. Inclusive, até as formigas também ficam muito nervosas com o cheiro muito forte do cravo, tá? Esse seria uma dica muito legal. Lembrando também, pessoal, que vocês podem fazer um chá do cravo e sair aplicando sobre as folhas, sobre as flores, não tem problema nenhum também, pode ser. Os cravos não danificam a rosa do deserto, tá? Ela ajuda mesmo mais com o cheiro forte dela a espantar, tá? Esses indivíduos que vêm de fora, né? E aí prejudicam um pouquinho nossas rosas do deserto. Então, você vai colocando. Se o vaso for maior, você dá uma espalha, né? Pelo vaso. Aqui também, ó, essas aqui estão com vagem. Isso aqui, gente, quando eu fazia festinha para minha filha, quando era pequenininha, festinha de um ano, de dois anos, quando eu ia arrumar a mesa do bolo, tá? A mesa do bolo, eu botava os docinhos e aí o que eu fazia? Eu colocava o cravo entre a mesa do bolo, entre o bolo e os docinhos. Para a formiga não chegar perto do bolo, porque o bolo é doce, né? Os docinhos também são doces. Então, eu fazia muito isso. Eu começava a arrumar a mesa do bolo na parte da tarde e quando eu botava o bolo no centro da mesa, eu começava a colocar os cravos da Índia para espantar as formigas. Então, ela ajuda muito também a espantar um pouco as formigas, as moscas. E eu resolvi, quando eu lembrei disso, sobre a festa que eu fazia, eu resolvi aplicar nas minhas rosas do deserto o cravo e fazer um teste. E eu estou sentindo um resultado muito bom. E vim trazer para vocês. Então, teste aí na rosa do deserto de vocês e depois de vocês vêm me contar o que vocês acharam, se conseguiu espantar um pouquinho as suas abelhas aí, né? Essas abelhas arapuá, essas abelhas cachorro, né? São as abelhas que prejudicam bastante aí os nossos caules, né? Os nossos caudexos também, as flores danificam as flores, né, gente? Então, é isso. Eu já tenho aqui o meu potinho e sempre vou, de vez em quando, assim, uma vez por mês, eu coloco, tá? Porque com o tempo, os cravos, eles vão perdendo o cheiro, né? Então, a gente vai colocando, vai distribuindo entre os vasos, tá? Esses cravos é bem baratinhos, saquinhos, você acha aí no mercantil e no supermercado. Gente, você vai encontrar muito aí nas minhas rosas também. Então, gente, é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa no comentário o que vocês acharam. E agradeço a todos por estar aí com a Deia Rosa aqui no canal. Gente, deixa meu like, tá? Não esqueça de deixar meu like. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bye, bye! Beijos! Rosas! O canal da Deia não pode faltar rosas do deserto, né, gente?